Este acidente foi registrado às 11 horas da manhã desta quinta-feira na rua Tocantins, esquina com Rua Iguaçu, no centro de Pato Branco. Segundo informações no local, o motociclista seguia com esta Moto XR 300 cilindradas, quando acabou batendo na lateral do ônibus do transporte coletivo urbano. O motociclista estava tentando ultrapassar o ônibus pela direita, que seria uma manobra desaconselhável e até proibida pelo Código de Trânsito Brasileiro. O motociclista foi socorrido pelo SAMU com ferimentos generalizados, mas sem risco de morte. Também foram registrados danos materiais de pequena monta no ônibus e da moto.